Melhor dizendo, que são muito importantes no tratamento das crianças com câncer. Tudo isso possível graças à sua ajuda, que no Mac Dia Feliz fez a sua parte, comprou o Big Mac e transformou sanduíche em sorrisos. O Tambaú da Gente fica por aqui. Tudo o que nós mostramos, você pode rever no Portal T5. Para você que me acompanha, uma boa noite e até amanhã. O Tambaú da Gente, noite. Oferecimento, seja uma revendedora da S.A. Semi Joias. 839-8858-4439.